Bipi Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Eu tirei a trap da cabeça! Fala galera, sejam bem vindos ao meu canal! Eu sou o Souza e to aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez vamos aqui de Thank Me! A proposta desse vídeo é esse perk aqui Ele foi bufado, antigamente ele tinha essa mesma função que eu vou explicar pra vocês Porém quando você pulava uma janela rápido, uma pallet, ele desabilitava, tá ligado? Agora não, ele tem a função de você ver a 32 metros onde tem janela, onde tem pallet Então se você tiver a 32 metros de uma janela ou pallet, ele vai tá mostrando independente o tempo inteiro Então você nunca vai pra uma Dead Zone porque você vai saber se tem uma pallet ou uma janela por ali Porque fica em amarelo E aí eu usei esse breakzinho aí na partida, é muito bom pra quem tá iniciando, velho Pra vocês já tendo noção dos loops, mano Então o nosso intuito aqui é esse, eu trouxe duas partidas jogando com esse break aí com a nossa Fengmin, fechou? Trouxe duas partidas incríveis jogando aí, as partidas emocionantes Pra eu postar a partida só é porque a partida foi boa, mano, tá ligado? Eu nunca posto partida que foi mais ou menos e tal, eu tento sempre postar uma partida boa Então, mano, vocês não vão se arrepender, as partidas estão incríveis, velho Eu ainda enfrentei a nova Pig, mano, a Pig também foi bufada E aí uma das partidas eu enfrentei a Pig, é, bufada Ela botou um addon que geral nasce com a trap na cabeça Foi doideira, mano, aí vocês vão gostar também aí, ficou muito engraçado, velho Eu sou o SouzaSou e... Eu tirei a trap da cabeça! Ok, bora lá, mano, começamos com um trap na cabeça, velho É a nova Pig, eu tô pra gravar com essa nova Pig aí pra vocês Vocês vão gostar, eu vou trazer um vídeozinho maneiro E olha só isso aqui, família Olha só isso aqui, eu tô vendo absolutamente tudo Tudo, 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 tudo Sabe o que pode combar com esse addon aí, mano? Eu tô na fila, tá bom, vai, vai, eu fico em terceiro lugar Fico em terceiro lugar, vambora Ê, nota o D, nota o D Vai que eu tô, vai que eu tô Eu confio Eu confio Tamo junto, tamo junto, tamo junto Vambora, amiguinha Você também não vai, né, amiguinha? Certeza que você não vai, amiguinha Nossa, a mina já tá no gancho Família do céu Capaz da Pig vir aqui, eu não vou nem conseguir tirar o bagulho Olha a bosta, mano Olha a bosta, família Meu Deus, será que eu tiro? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, não foi ninguém essa aqui, velho Que azar, mano Nenhum de nós três era a caixa Será que ela vira em mim aqui, velho? Não, não vira não Ou ela agachou, né? Bom, vou salvar essa mina aqui então, velho Olha isso, eu tô vindo onde tem tudo, irmão Esse perk tá muito bom agora, velho Esse perk tá ridículo Vem cá Eita, aqui não tem totem Eu jurava que ia ter um totem Ela vai tentar tirar? Ok Então vamos procurar um totem Porque a gente tá com o perkzinho do totem Que eu amei esse perkzinho, mano Tá maluco, velho Será que aqui tem totem? Não tem Agora é só a gente procurar, então, o totemzinho Pudia ele revela totem, né? Só revela a palha de janela, velho Mas conseguimos bigolhar o totemzinho aqui, né, velho? Why not, né? Why not, mano? Eu tenho que tentar tirar essa trap, família Meu Deus, velho Eu vou avançar um pouquinho Ver se ela tem ruim, não tem Tentar dar aquela avançadinha Será que ela vem na gente, mano? Tem chance, viu? Opa, tem uma caixinha aqui Perfeito Vamos tirar essa pampa aqui então, mano Tentar nessa aqui, vamos ver Pera que a pig não vem aqui do nada, velho Tá maluco? Também não era, família Meu Deus Mas agora a gente tem tempo suficiente pra isso Agora a gente consegue Só tem duas caixas pra tirar, então Mesmo com a trap ativada Dificilmente a gente vai morrer Não sei que a pig comite muito na gente O que eu acho pouco provável Vamos ver Olha quem vem Olha quem vem Ok, já veio por aqui Já pula essa pampa, mano Vamos embora Vamos ver o que ela vai fazer Ela vai dar a volta por trás Não Pula essa pampa Pula de novo Independente, velho Agora eu vou vir reto pra cá Vou pegar essa janela E talvez pegue a outra janela Não, pegar a página Agora a janela Perfeito, mano Tem a visão de tudo Eu sei onde tá tudo, velho Muito bom Agora eu vou dar a volta por aqui Provavelmente ela vai tentar dar uma endgame Não Ela só foi reto Ok Aqui eu vou tomar, provavelmente Noto dei, noto dei Só cega ela aqui Safe, mano Agora vamos pular, velho Você vai que ela vai sair da gente Ou ela vai ficar Ela vai pular, provavelmente, né Não, não pulou Agora pulou, ok Tá A gente tem a visão de tudo A gente tem outra janela aqui Opa, não Ok Beleza Vou dar a volta por aqui então mesmo Agora eu vou pegar a janela aqui de novo, velho Olha isso, mano Eu sei onde tem tudo Ai, meu Deus Eu fiz bosta, velho Meu Deus Que lindo, velho Que lindo, mano Meu Deus, velho Que lindo, cara Toma, então Essa estanzada aí Estanzada de bobeirinha Já cega ela aqui Já vamos lopar ela pra cá então Meu Deus, velho Vamos ver o que ela vai fazer Se ela vai continuar na gente Eu acredito que ela sai agora Ela vai chutar o gerador Vamos ver Será que ela vai voltar na gente? Ó, ativou minha trap Ai, caralho Ativou minha trap, ó E olha a bosta Ela tá com a dom Ela tá com a dom Que eu não consigo ver Onde estão as caixas, velho Eu não consigo ver Onde estão as caixas Olha a bosta, mano Aonde que eu me meti, família Mas aqui tem uma caixinha Tá safe, mano Ah não Aparece sim, na real Ela vem na gente? Não Ok Vou tentar tirar então aqui Essa trap, velho Provável que ela vem na gente sim Por causa do bagulho Pula Não consegue esse hit Ela vai provavelmente pular agora Não quis pular Vou dar a volta por aqui Então eu tenho que tentar tirar essa trap Já era pra eu ter tirado Tô um pouco arrependido, eu acho Vamos ver o que ela vai fazer Espero que ela não venha na gente, mano Ih, acho que ela agachou, hein Acho que eu vou tomar um free hit aqui, mano Vai, tomara que seja essa Por favor, seja essa Ai, brigada Era essa, mano Eu ia ter que perder mó tempão, velho Ok Uh, perfeito, velho Eu vou tentar acabar o meu gem lá, velho Tentar ir lá pra acabar esse meu gem Porque, meu Deus, mano Ok A Pig tá por aqui O bagulho vai voltar inteiro Se eu não vir aqui, ó Salve, salve, Micaela Deixa eu te curar aqui, mano Tamo no range do Dota, hein Deixa eu só curar ela aqui rapidão Só no great skill check Pra ir mais rápido ainda, velho A gente já comita esse gerador aqui Vambora, mano Lindo de se ver Vambora Acabamos o geradorzinho aqui Bem rápido A Pig nem deu sinal de vida, mano Eu vou lá pro save da mina Não sei que a Pig esteja aqui agachada, né Não sei, velho Olha isso, mano Eu nunca vou esquecer onde tem palito E onde não tem, mano Que maravilhoso Olha ela pulando aqui É babácula, velho Que babácula, mano Vem cá, vem cá, amiguinha Vem cá, amiguinha Deixa eu te curar pra cá Vambora, vambora Dá um double hill aqui nela Vambora Olha como é que vai curar rápido Minha mina ainda tem líder, velho Meu Deus Nem ferrando, mano Eita, olha quem vem Eu tô aqui tranquilinho Fazendo meu gem, mané Pula Quero nem saber Corre pra cá Ela me perdeu Ela deu a volta pra aqui, né Caramba Tá, ela chutou o gerador Ela vira na gente Aparentemente não Acho que ela só vai vazar mesmo, velho Beleza Vamos voltar e vamos fazer, mano Nice Geradorzinho completo, mano Caramba Demorou pra fazer gerador, hein Parece que eu tô aqui uns 10 minutos fazendo, velho Salve, salve, amiguinha Ela tá em você Ih, que história é essa de estar em você, mano Gente Gente Ela tava aqui, mano Que isso, velho Vou botar a trap Vou dar a rota aqui por trás O que ela tá fazendo, Jesus? Nossa, imagina se ela tem no edge, velho Imagina se ela tem no edge, mano Imagina se eu consigo esse range Tá maluco, velho Aqui, ela conseguiu enganchar a mina ali mesmo Será que ela vem em mim? Vai, vai vir em mim, velho Vai vir em mim Agora a gente mete o nosso pezinho, filho Tá, beleza Dá a volta por aqui Vamos ver o que ela vai fazer Se ela vai dar a volta ou não Não Nossa senhora O que que essa pig fez, mano? Ela pulou aqui Ela fez certinho aqui, mano Acho que eu vou dar instavolt aqui, hein Cara, nem saber Dei instavolt, velho Pra não ter perigo, tá? Ela quer me beitar Dá de novo aqui Agora eu não vou dar instavolt Agora eu vou reto por aqui, velho Achei que ela pudesse dar a volta ali Não Agora eu vou sair pulando aqui Meu Deus Agora eu vou dropar safe Toma, na tua cara Nem dropei safe Mas ok, consegui um stun Isso é o que importa E basicamente é GG Tá todo mundo safe do safe A pig só ficou ali, mano Como quem não quer nada Gente, travei Gente, travei Gente, quase morri Vocês viram? Quase que eu morri, pig Pra tu Tchau Tá maluco, filho Quase que eu fiz bosta, mano Caralho Ok, bora lá Bora lá, velho Eu não gosto desse mapa não Mas vai ser muito interessante Pra essa Perk aqui É um death slinger Ok, vamos enfrentar o novo death slinger Então vamos ver como é que esse pipo vai tá, velho Como vai se enfrentar esse cara aí agora, mano Vambora, vamos ver, velho Eu vou fazer um geradorzinho aqui já daqui a pouco Na real, será que eu Acho que vou tentar achar um totem primeiro, viu, mano Se a gente fizer um totem, velho O que ele não consegue achar totem nesse mapa, mano Então dificilmente ele vai tirar Vamos tentar achar essa pemba, vai Eu sou o cego Eita, já fizeram um totem, filho O pessoal não perde tempo, mano Vou fazer o G então mesmo Ele tá vindo Cadê ele? Salve Ele tá vindo atrás dela ou não? Onde ele tá? Tá lá, boladada Será que ele viu a gente? Onde ele viu? Sai, mano Eu vou pular aqui direto Já sei que tem uma porta ali Então já vou pular aqui insta, mano Independente, velho Vamos ver o que ele vai fazer agora Se ele vai vir por aqui, tá Aparentemente ele virou Eu vou dar a volta por aqui então, velho Agora vou pular aqui Agora vou pular aqui Agora vou pular aqui de novo Agora vou pular de novo Ah, velho Ele não se ligou Ele não se ligou, mano Que bosta Vamos morrer então, velho Não tem jeito, mano Vou ter que virar aqui Ok, é o jeito, mano Vambora Cadê ele? Tá, ele tá aqui Toma esse hit aí Ô, 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 ô Pulei Nossa, desviamos Meu Deus do céu, velho Acho que eu só vou reto mesmo Vou sair daqui, velho Vou descer Vou pegar uma palete aqui pra baixo Mesmo que é mais safe Vamos ver o que ele vai fazer Vou ficar aqui Tá, dropa aqui nele Não quero nem saber, mano Dropa ali Vai embora, velho Não quero saber, mano Agora vou vir pra cá Vou vir pra essa palete Posso ir reto pra lá também Tô vendo nada Eu não tô vendo nada, mano Eu não tô vendo absolutamente nada Ui, toma esse 10 de rádio Eu não tô vendo nada Meu Deus, velho Eu não tô vendo absolutamente nada, família Meu Deus, velho Caralho, mano A minha visão tá toda torta, mano Caralho Meu Deus, eu nunca vi um jogo tão escuro na minha vida, mano Bufaram Bufaram o Deathslinger, velho Caralho, mano Ok Agora vamos tentar ir lá pra perto do Totem Eu poderia tentar achar um Totem Aqui, vamos ver se tem um Totemzinho aqui Nossa, destruíram o Totem Não acredito que destruíram o Totem, velho Vem que aqui tinha realmente Mas destruíram Que triste, velho Mas é que a gente pega o range daquele Totem e tá safe, mano Vambora, vambora, vambora Beleza, mano Conseguimos se curar aqui tranquilo Agora é só ir pro save dela Sem problema Calma Ele pode tá por aqui em volta Ok, vou salvar ela E tá entendo com outro cara Eu vou só salvar ela aqui direto, mano Não quero nem saber Vambora Corre pra caralho, mano Meu Deus do céu, velho Vambora que Dede Ainda tá complicado, velho Eu acho que esse vídeo vai sair É, esse vídeo vai sair depois do vídeo que eu já postei com ele, mano Jogando duas partidas com ele antigo e com ele novo Então, quem não viu, vai lá ver, velho Tipo, o bicho ainda tá embaçado, mano Mas que ele seja um pouco pior Ó, aqui ele conseguiu derrubar o cara Eu não vou chegar a tempo Ele deve sair pegando o Insta, mano Dificilmente eu chego aqui Até porque ele pegou pra parede Jogando certo ali Beleza, velho Vê o que ele vai fazer aqui Tá Eu queria muito achar um Totem por essa salinha aqui Essa salinha aqui seria interessantíssima Eu fazer um abençoar um Totem por aqui, mano Mas acho que não será possível Ele não vai me ver, né? Ele me viu Caralho Meu Deus do céu Desviamos a tempo Meu Deus Até voltei a respirar Ok Vou virar aqui mesmo Eu posso tentar descer, talvez Ele não me viu Eu vou só sair descendo igual um maluco mesmo Quero nem saber Pra ele vir em mim Ele vai ter que parar de camperar o cara ali Eu não sei se ele quer camperar o cara ou não Vou dar a volta aqui por trás Ele ficou aqui pelo cara mesmo Ele provavelmente vai camperar ele até a morte, talvez? Se ele fizer isso, vai dar bosta Eu acho que é a play certa ele fazer isso, viu, mano? Garantir a morte desse cara, velho Eu vou tentar me matar por ele Eu vou tentar me matar por ele Não tô nem aí, velho Vambora Corre lá naquele cara, mano Pelo amor de Deus, velho Vem cá, amiguinho Not today, velho Not today, pelo amor de Deus Não, 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 não Ele vai muito querer matar esse cara, né? O cara tá quase pra morte, velho Será que tão salvando ele aqui? Tão vindo salvar? Nossa, conseguimos salvar ele Perfeito, mano O cara não quis vir pra cá, não Pô, só porque tinha um dedezão aqui, mano Mano, olha isso Eu tô vendo tudo, hein Eu tô vendo tudo, irmão Eu tô vendo absolutamente tudo Nossa senhora Corre Agora a gente tem que descer aqui O mais rápido possível Meu Deus Meu Deus Meu Deus Beitado, velho Pulei Meu Deus Pulei Meu Deus Eu tô lupando ele nessa parede de combo, velho Nice Carre Tem que sair daqui Tem que sair daqui Ele vai me atirar Nossa Toma Caralho, velho Agora vamos pular aqui Ele vai me atirar Agacha Noto de, noto de Meu Deus Corre muito Corre muito, família Corre muito Agora desce na moral Vou virar aqui Pagar um tempinho, velho Não importa Eu vou virar aqui Meu Deus Dropa Dá uma volta Ah não Ele me puxou Tá, agora vamos pra lá Pra que lugar lá Corre pra caralho, mano Falta um giradorzinho só Vambora, velho Corre muito, mano Mas corre demais Mas corre muito Ele vai virar na gente? Não Ok, velho Meu Deus Tamo vivo Meu Deus Que bagulho tenso Tá maluco Beleza Corajinho com o nosso boom totem Não foi nem eu que botei Mas eu teria botado um totem ali Tá andando mesmo Vambora Já rosto esse girador aqui Não sei como não acabaram antes até Aqui já vai de vez Essa chance que eu fiz Foi muito boa, velho E ele vai tomar o último gen Acho que não vai Nossa, tomou até de outro lugar, velho Caraca Os caras tão afiados em girador, filho Não foi nem o nosso O cara tomou Foi o dos outros, velho Eu queria muito abençoar um totem Por perto da porta Seria muito interessante Eu conseguir fazer isso, velho Será que consigo? Será que tem um totem por aqui? Vamos ver É, pelo visto não Ele veio olhar a porta Aparentemente Vou tentar abrir agora, velho Na real não sei se ele veio olhar a porta Eu vou... Ele pode ter no edge, velho Eu posso estar muito me arriscando aqui Mas se eu abrir essa porta aqui Já era, mano Vai estar abrindo a porta Na frente do gancho Caralho É Ele não vai deixar eu abrir essa porta Nem ferrando Ok Já abre mais, mano Ok Deixa ele puxar Whatever, mano Deixa ele puxar Vamos abrindo aqui já, velho Já deixa o bagulho aberto aqui, mano Independente Ok, calma O outro conseguiu pro save perfeito A porta tá aberta, mano Ih, caralho Tá, tá 9 e 9 a porta Meu Deus Ele acertou, foi eu Caralho Ok, velho Eu vou correr lá pro totem Independente Meu Deus Tá maluco Ele vai vir em mim Ok Sai dropando igual maluco Não, não Tá tranquilo Tá tranquilo, dedé Nem quero problema contigo, não Nem quero problema contigo, não, mano Tá maluco, filho O bicho voltando ali, mano Ih, tomou um decisão na boca, velho Agora é só eu vim aqui Vou me remendar e me curar nesse range desse totem, mano Olha que bagulho forte Cê tá maluco, velho Meu jogo crashou Tamo junto Acabou o vídeo It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm low